Estou aqui bem pertinho de onde nós moramos, que é Ranhados, que é a rotunda principal aqui da região, onde a gente tem o nosso shopping, você vê que ele é enorme, ele é muito grande, e ali ao fundo moramos ali, e a vista que a gente tem quando sai do apartamento é esta, parece que a gente muda completamente o cenário, uma área urbana para uma área agrícola, na verdade é a escola superior agrícola de Viseu, o que significa que é uma faculdade de agricultura, e aqui uma das saídas da cidade, tem que ir para o Porto, para Lisboa, pode sair por aqui também nessa avenida. E aqui do outro lado, estão finalizando mais o empreendimento imobiliário, sempre naquela fórmula de serviços e comércio embaixo, e os apartamentos em cima, você vê? E outra coisa interessante é que já está funcionando aqui embaixo, uma imobiliária, uma das mais importantes aqui em Viseu, creio que em Portugal inteiro, e eles têm uma vitrine, uma montra, como se diz aqui, montra, creio que seja esse o nome, onde eles colocam a oferta, e percebi que muitas pessoas, ficam aqui, eu tive até que esperar alguns minutos para as pessoas saírem, não sei se dá para perceber, que tem sempre o consultor imobiliário, e os aluguéis e venda, dizendo em que bairro fica, em que freguesia fica, e o responsável por essa, esse imóvel, mas são vários, desde casas, moradia T5, 316 mil, olha aqui, em Abraveses, que é um bairro bacana, um T3, 126 mil euros, Rio da Loba, que é um bairro mais barato, 92 mil, um T3, você vê que esses imóveis já vêm incompletos, então, em termos de São Paulo, aqui é bem mais em conta mesmo, sendo em ovinho, com dela, 145 mil, um T3, e assim vai, 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 todos os consultores, eles valorizam demais os consultores, a equipe toda, e aqui tudo que foi vendido já, para dar aquele gostinho, né, de arrependimento, porque o comércio de imóveis continua aquecido, né, e eles estão dando prioridade para a finalização dos que estão em construção, né, arranque mesmo de obra, ainda não, muito, né, eles estão tentando honrar os contratos de venda, e poder entregar tempo de não sofrerem multas, ou coimas, aqui é a região de Viseu, com suas freguesias, né, é, aqui não, aqui não são freguesias, aqui é como se fosse o estado, a divisão, né, com suas outras cidades, e arredores, mangualde, isso aqui é a região de mangualde, só mangualde, estalagem, ó, vamos ver uma estalagem, você quer investir em hotelaria, você tendo 780 mil, você já comprou uma completa, uma estalagem, com 1.122 metros quadrados, são 15 aposentos, né, aí, ó, bom, continuando o nosso passeio, sem a Dani, hoje é a minha vez de fazer um vídeo, claro que não vamos ter a simpatia dela, mas, vamos lá, missão colocada, missão vai ser feita, que é o Cufi, o Cufi é uma rede de hospitais, por Portugal inteiro, muito bom, inclusive, o nosso plano de saúde, contempla o Cufi, ele, é, interessante dizer, porque, além de, parte hospitalar, também a gente faz consultas, médicas aqui também, e além de fazer consultas médicas, a gente também tem laboratórios, exames médicos, exames de laboratório, também é feito aqui, e, além disso, moramos a uns 200 metros daqui, então, é tudo de bom, o atendimento é muito bom, e, vale a pena, eu recomendo, aqui, vamos passar pela entrada, entrada do, do hospital, essa parte, a parte de consultas, exames, e, do outro lado do, do hospital, é a parte de internação, então, vamos passar aqui em frente, para dar uma olhadinha, parte de triagem, é muito rigorosa, né, aqui, Cufi, fica aqui, não vamos entrar, né, e, é interessante que a gente utiliza, para acesso, o nosso, bilhete de identidade daqui, e, isso já dá, acesso, a, as consultas, que a gente tem, ou deverá ter, e, as marcações, né, como se dizem aqui, e, depois é feito o pagamento, aqui, não, aqui, não, o plano de saúde, não, não isenta você de pagar, mas você paga muito pouco, pelo, pela consulta, ou pelos exames de laboratório, né, outra coisa que ela me pediu, para mostrar, é a residência, Orpea, Viseu, o que é essa residência Orpea, é para, pessoas, ou casais, de, idade, dos idosos, né, muito bonitinho, parece um hotel, cinco estrelas, e, aqui eles moram, né, no residencial, é um conceito, né, que é, super valorizado, e descendo aqui, o Palácio do Gelo, que é o maior, shopping, da região, centro, de, Portugal, isso, é o que eu, tô achando, porque acho que eu não conheço, nenhum, shopping, nessa região maior que esse, agora estamos atrás do, shopping, Palácio do Gelo, a gente vai passar em dois lugares, onde a gente, frequenta bastante, é, que, é a farmácia, o que, o Lago à Esquerda, né, tem o símbolo da farmácia, aqui, é, o acesso ao estacionamento, do shopping, veja que os preços, são bem mais em conta, do que no Brasil, também, por quê? Porque tem muita opção, de estacionamento, fora do shopping, muito, é tudo gratuito, as vias públicas, então, o preço tem que ser barato mesmo, porque senão, o pessoal estaciona, fora do shopping, é a parte de trás, tá tudo, parado, né, porque são pouquíssimas lojas, que estão abertas, né, nessa, época de, confinamento, e daqui a pouco, eu vou te mostrar, onde a Dani, faz seus exercícios, também, de rua, então, aqui é a escadaria, é a escadaria do shopping, só que, é, essa aqui, a Daniela, a Dani, costuma, depois da corrida, ou da caminhada, subir, isso aqui, umas três, quatro, cinco vezes, teste para cardíaco, vai descer, cuidado, para não, levar um tombo, bom, espero que tenham gostado, se gostaram, dê o seu like, inscrevam-se no canal, e, até a próxima, tchau, bom, aqui, em Viseu, abraço, tchau, tchau.